Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, hoje temos um convidado no canal, antes de chegarmos aos convidados vou vos pedir encarecidamente que vocês se inscrevam no canal e deixem já o like porque esse vídeo vai estar muito louco Aqui do meu lado temos um convidado de hoje, que é o Jacoara Pessoal, é simples, hoje o vídeo vai ser muito, mas muito simples Para começar o tema do vídeo é sem nexo, como vocês podem ver na descrição, é sem nexo Então, o vídeo de hoje é qual? É sim, não explica muito, vamos beber, o vídeo é o seguinte, vamos beber e falar merda, começou É sim O tema do vídeo vai ser qual? Vamos falar sobre youtubers angolanos, agora em Angola, não sei o que Aquele igual gostosa, todo mundo E só para você ver, está fechado Bem lacrado para falar Fui minha gente que está perdendo Martini E esse aqui Mas já me deu quase tudo Eu estou louco Ascov Então Como sempre tem que ir de refrigerante e tal Quando eu ficar no primeiro shot Tem que falar Primeiro shot Primeiro shot É para ficar bêbado, descontrolado Primeiro não é sem refri O bagulho é louco Aqui é como dizem Arde core Abre-me só O bagulho é louco O bagulho não está muito bom Olha só O bagulho é louco O bagulho está muito perto Se não está bem Se não está bem Eu estava pensando que eu vou te dar um pouco O que você está vindo muito longe Não sei porquê Eu vou te dar um pouco no fundo Abre-se Abre-se Mãe está tipo em boa E esse aqui eu vou te dar um praguei Não, eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Fá que é negra Vou entornar Não, primeiro shot Não, não Você sabe que você é esperto Que eu vou te dar um pouco no primeiro Não, lógico que não Eu sou chapéu é tipo negra Ela tirou Vai Vamos lá Um shot Um shot Você é que eu vou me ver Você é o primeiro vai Você está sem graça Vamos ficar pelado Não, você é louco Quer ficar pelado Olha o meu pão Mano, fica calmo Primeiro shot Pessoal Para vocês terem uma ideia Eu estudei junto com esse gajo O Martino Nós estudamos juntos E é Mas enfim Segundo shot Mãe, onde eu vou ficar pegado agora? Pô, eu coloco aqui Chave, cuzão O mais engraçado nisso tudo É que depois do vídeo Eu vou para a escola Eu acho que ia me complicar na escola Hiiii Caralho Quer ser o shot Bem vamos começar a falar sobre os mamães Não, calma, deixa Você tem que ficar um pouquinho loucão Para falar bem Eu não sei se vamos meter posse Vamos voltar quando eu ficar loucão Porque o bagulho é loucão Com o shot E você fica loucão rápido Mas você assiste Esses fãs Você custa a prenão Meu irmão Eu sou um belifang Estamos lá Vamos no meu fanqueiro Eu não sei se vamos entrar Mas três horas Mas três horas Me dá Eu Tu Nós Bota nela O bom de cheiro Não sei se vai ter É que eu te pereta Esses fãs que me dão de graça Meu irmão Do nada acerta com força para os meninos da sua vida se torna com o show de contato no banco, nós só dois estupados nós é um bicho vamos falar uma música do mcpok vamos falar sobre os youtubers e angolados deixa essa música para ver vamos falar desse qual é o youtuber angolado preferido? meu irmão o meu youtuber preferido não conta a tua história, fala só eu fulano acabou não, eu estou falando não, eu estou falando o que é o youtuber preferido? olha vou chutar não vou chutar no meu favorito vamos colocar é o meu e lucas é fuma algo nunca é o lucas qual o do canal é lucas saúde da equipe irmão tem e o meu é o melhor canal para mim que eu curto não é o melhor canal tava falando do teu youtuber favorito e ela tá no meio daquele mano de vida louca tamo junto mano eu gostei que ele faz o vídeo ligado e ele é muito tipo não que bem burro não é isso mas é tipo eu lembro aqui o br tipo tem um espírito diferente de outro e também é muito timido tá ligado não dá certo é diferente de você do vídeo é poder opinião de um ouvinte de um ouvinte não de um sei lá não e depois de ele sabe que aí para ti depois do agora em angola depois do agora em angola para mim depois do do lucas tá analgiza terra 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 aquela muda que mora em canadá salve manning é aquela muda que mora em canadá é aquela muda que mora em canadá é que ela me até tem tem uns vídeos da hora porque ele gostou nisso eu vou ter que concordar a minha de muito graça liga depois do vida louca o oi como o como você pode jogo o aquele oi que você pode o vasquete o vasquete o vasquete o vasquete o vasquete o meu irmão é do do ángulo que me show é só porque ele também faz o mambo de jogo senão ele é gordo eu amo acho que ele é gordo o meu irmão agora que é meu irmão então não tô bebendo não tô falando medo da quando ficar vamos falar sobre a gostosice da nazis a terra mano ela é muito boa tipo ela se eu morasse no canadá na boa eu estaria a chavecar ela é mais que não resiste a chavecar não é muito gostosa só que ela tem em canadá irmão e não vamos falar que é o youtuber mais gostoso para ti ai meu irmão na boa a nazis a terra você mesmo minha amiga tem em primeiro lugar youtuber mais gostosa angolana mano é você mãe taíra mãe taíra deve falar essas coisas ela vai entender que está a fazer vídeo ela vai entender que está a fazer vídeo mas está a falar coisa que não devemos falar da xuxa da minha usa não ninguém falou da xuxa da minha usa falamos de gostosice dela não diretamente da xuxa dela é diferente você é melhor se a mãe dele ver esse vídeo vai me dar strike você é louco você deve falar com delicadeza como diz o seu madruga que beleza que formosura que formosura você está conseguindo esse tipo um dedão da piroca tá 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 preparou o vídeo cacau a segunda youtuber mais angolana é gostosa para ti é meu amigo não vamos fazer a segunda gostosa é 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 será é é é Tá bom, o segundo assunto é falar sobre o teu vídeo que gerou polêmica, internacionalista. Ah! Hoje eu tava precisando ficar tonto. Depois do show, você é bêbado. A gente é tipo, no início eu tenho que colocar assim. Mas galera, isso é apenas uma brincadeira. Quem não gosta de brincadeira, foda-se. Mano, mas tipo, ele não colocou, ficou tipo, mamoceno, tá ligado? Ele que é namorado, ele era brasileira. Ah não, eu não gosto de brasileiro, eu gosto de angolano. Tipo, não há necessidade. E angolano que ele pega, que ele pega, que ele tá pra peste. Depois foi, ah. Essa tá fechadinha e tal, podem ver. Aqui nada é fake. Nós é bêbado mesmo. Que horas são angolano? Angolano, aqui são 18. Lá deve dar 21 horas. Essa hora ela te botar na rua e parar, bebe, ué. Com a tua irmã. Mas estamos aqui. Minha mãe tá no quarto dela devido a falar na pobre. E a mãe e o filho são uma merda. Mas épa, mãe, o que é que tu manda mais? Essa é a mesma entrada. Abril. Choro. 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 Acho que é zoado. É como? Exato. Merda! O deus. O deus. Ah. Nossa mano. Fita é essa? Ah. Essa boba veio como... É, bem bêbado. Nesse livro. Cennão a te começar a contar aqui uma historia. Eu tô a ficar bêbado. Amor, foi bem pessoal. O que tá a falta aqui agora é maconha. Magconha. Agora vamos zoar. Vamos zoar o youtuber de Angolano. Que pra vocês saber quem é O Edu Al, é o amor. Ele vem. Olá, o Erense. Oi, o Erense. Vocês estão bem? Isso é youtube. Essa mesma noite, você não está inscrito. Agora eu vou fazer isso. Vou pegar, vou juntar tudo que tem aqui. Vou juntar a Martini que eu não consigo acabar. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Não vou pegar, não vou pegar. Acabaste de eu que é o canal meu, meu? Acabau, cabau, 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 cabau. Não, acho que eu não vou conversar, olha como ficou. Você está fazendo veneno, tua mãe não sabe. Eu falo sobre youtubers amolados, são muito engraçados. Uma coisa que eu não percebi, é que muitos youtubers estão em cima da Noseja. Não, não sou muito, sabe quem? Todos. Não, estou te falando, você é muito gata. Ela sabe que é gata, mas ela também sabe quando eu dou isso. Nós somos irmãos, mentira, nós somos irmãos. Mas vamos ver, não tem aquela coisa, acho que eu la deslao, la eslao. Pô, você é muito forte mesmo. Meu irmão, aquele vai dar dicas dos feitos da miúda nos comentários, velho. Não, não, WTF? Não, não é ciúme, velho, mas pô, velho. Mas melhor, vou falar um que é verdade, galera. Eu não vou beber esse mal. Não, eu nunca me beber esse mal. Eu estou com o Gonzano, estou com 23. WTF? Eu estou com 23 anos. E eu estou com o Gonzano, estou com 17, mas para vocês eu estou com 23. Eu nunca me beber esse mal. Agora, eu não vou morrer. Eu não sou chota. A ideia é ficar matado. Não! Aprova, aprova! Chave, cuzão. Não, eu estou fazendo. Vai tomar no cu, velho. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Vai tomar no cu. 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 Dê uma letra aqui. Um tronção, canta a tronção aqui. Um futuro som? Não, um futuro não. Um tronção que já é gravado. Conta aí. Qual é? Quando o... Só quero money Só quero money Cunha a tua irmã Não, calma, calma Niga só quero money Só quero money Só quero money Não sei mais quando com todos os teus Nagas Sabe o que? Mas não é de comida tipo Mano ajudam O que fala de mano O que fala de mano O que fala de mano Mano Tipo não, o que ele conhece Acho que o que ele conhece Se chamava mano Mano, posso fazer mano Entre youtubers Depois não ficam mal comigo Gestor man Vou só youtuber, vou só figura pública Vocês são famosos Tá ligado no primeiro? Tem dois Nesse momento Não 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 Só Não 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 Só gente que que é isso estou para eles na análise já mandando isso é mas se quiser mandar levando a nossa vida é o próximo tempo agora vamos falar das prostitutas de anguas posta nós atrizes por não é angola sabe que a tatiana durão é já fez filme por não dela tem um filme muito vamos falar o nome dela sempre eu vou lá ver ninguém muito gostou a loja quem conhece a loja estava recebido aqui no brasil dá para mim e ela foi falar porque não me obriga não mas não o mais engraçado foi comentário de miga na você é uma puta mundial não entra no sai então vai ter você deverá continuar também pensou se deve continuar com a carreira não é angola não somente fechado então para carreira mesmo tem que ser corrigindo não somos mente fechado nós nós queremos manter a nossa cultura não você pode manter o que eu quero mais por notéua logo por favor aqui é só um minuto né tem três miga ai que é lamba são bancos e aí é só são bancos não são ligas e a foda e aí é mas a lixa e se eu não vou deixar o vídeo dela não existe só para nunca para que nunca viu mas também se me tem um tipo cháquilo que lá ou a loja tem que ver que é lamba amor que eu nunca vi esse vídeo não sabe o que perde nem muito tu puta e de puta oura para merecer o cu de lá está mal você sabia que eu fiz música é é uma música minha que o título é é como é que eu tenho tudo mesmo que eu acho que é sério e não não é essa parte vamos apagar não essa parte é que tu sai do vídeo não essa é a sala encontrando um colega fácil você treinou esse mambo? não não mas a cara entrou no quarto e encontrou fazer isso não não pensa você imagina você entra na sala dela e encontrou um colega fácil pensa num cara dentro da sala fazer isso vixi você é profissional não você é profissional tu grande caente e tal não sou nada caente para com isso mas faz mambo de gay do que que você fala para o cara desse assim vê só que ele faz que nojo nem eu não estou branco mas pobre é assim tem que comer niuda então calma calma por que comer os niggas as niudas e não os caras cara cara não fala aí por que não comer os caras mano eu não quero saber quem vai falar de viado senão vai ver aqui um monte ô cara você tem preconceito mano se fudente sabe o que mano meu nome agora é ser pequeno porra mas calma deixa eu dar uma dica no pessoal pessoal meus inscritos meus não inscritos não meus pessoal eu fiz duas músicas eu vou colocar o link na descrição para download por favor baixem e me ajudem e também é gratuito é gratuito é gratuito a segunda música que eu fiz que é uma música que eu fiz sozinho gravei totalmente sozinho tudo bem que ele é dois minutos mas gravar sozinho é o rolê meu já tá com 456 downloads em menos de um mês em menos de um mês eu sou um zen ninguém e a minha música tá com esses downloads todos meu pessoa que pessoa que faz o download todo o pessoal que faz download meu o meu muito obrigado e façam também download da primeira música que é nunca deste valor nunca deste valor que eu fiz com o Gonçalves o Bach que é uma nega um membro da FDR na qual o grupo qual meu irmão também faz parte pera já mãe tamo a gravar quando eu conto a fazer vídeo alguém me chama eu chamo o participante minha irritante mas eu vou ficar sem camisa é tão louco é camiseta cheto nossa até vou colocar já um moletom põe o botão nesse volume não pode ver meu corpo top tom essa parte é pra me cortar vou sensualizar vou sensualizar mas essa parte é pra me cortar não nossa vamos deixar deixa eu não sensualizar esse ídolo se for sai 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 pessoal esse difícil que nojo para com esse maco tá feio esse pai de ta feio pessoal os youtubers angolan se não é pessoa e só não é pessoas não podem ser mas de gank e ai é que é negas negais não porque tem que amulso pra ver esse vídeo Aí vai falar, me chamou de nega, aí nega, leva um processo, no meio da casa, dá o carro, dá tudo Você tem carro pra dar, tio? Da mãe, do pai Você não tem carro, irmão Aí o maluco vai lá em Angola, leva todos os nossos carros Família, sou iluminado É, pô, a família escolhe Mas, família não, a gente só família Só vão ser família se derem like Se derem like, família Eles vão dar o like Então, família, esse vídeo foi mais um sem nexo Tipo, podemos votar Na verdade, não foi mais um nexo É o primeiro sem nexo É o primeiro sem nexo do canal Mas se você gostou, deixa aí, babuzeira Próxima vez você vai tá melhorar, vai falar mais merda Mas calma, só pra deixar claro Eu não tô bêbado, eu tô meio tonto Mas não bêbado Se tiver alguma boa reação, uns três likes Três? Lógico que você não tem Meu vídeo não tem três likes, meu vídeo tem de dez likes pra cima Deixa eu falar, deixa eu falar Você tá desmerecendo meu canal, tio? Faz ideia, mano Três likes, uns dois comentaram Se os dois comentaram um É pra curtir do sem nexo Podemos trazer mais um E, tipo, o próximo sem nexo Vamos fazer como? Antes de fazer, eu vou acabar um desse Se eu acabar um desse, vamos acabar um desse Vamos acabar um desse E, pessoal, e vamos já tá bem bêbado Tá vendo? Vamos filmar até pelado e tudão Vamos batendo no YouTube Sali, lixo, strike Tipo, se houver um pelo menos dois comentários A pedirem um... Segunda parte aí do sem nexo Com o jacau Sabe que o mínimo dos meus comentários é assim O mínimo dos meus likes é dez Rapaz, tu é doido, mano Não, não acho mais ideia Vamos finalizar esse vídeo Bem, não, filho, eu tava bêbado Só que eu fico meio estranho por aqui Molhou o pessoal Acabou por aqui e tal Eu não tô bêbado Mas eu tô bêbado Não, cê deram conta Eu sou bem burro mesmo Falando mesmo Eu não tô bêbado Quando eu tiver bêbado aí Próximo dia Se vou fazer mesmo Se esse vídeo tiver mais de 600 visualizações Eu não peço muito Eu não peço muito Olha só o build Eu não sei se eu sou humilde Eu sou humilde Se tiver mais de 600 Que... Que... O ataque Quem sei vai ter, irmão Não se ilude Não... Mano, mano Mas eu disse O cara não é podre, irmão É, tá desmere... Pessoal, ele tá desmere Esse é o meu canal Tá dizendo que o meu canal é podre Não tem 100 visualizações Não Irmão JSC, já sei Provem você que é fã do canal Prova pra esse gajo aqui Que o meu canal é fã E vamos tocar visualizações E lex nessa merda Não Vou sensualizar aqui O negão só sexualiza Se mostrar o pau Mostra o pau Mas sabe o que você tem que fazer? Você faz tipo Se o meu canal chegar nos 2 mil inscritos Ou mostrar uma foto pelada do meu irmão Eu não faço isso Você vai querer saber por quê? Eu fudendo Você é negão Vou falar negão Vamos ver o pau do negão Deve ser... Sob lá no Badass 3 mil Deve ser assim Deve ser assim É verdade É mais ou menos assim Fala de pau Ou sou negão Ih, e mais não põe quando veste o vídeo? Velho, vai nos puxando um ato Vamos bloquear Ele falou que apagaste o que você está fazendo Não, vamos bloquear o vídeo para Angola Pessoal Gravei duas músicas Uma é Rolê Que está com 400 e tal Link para a descrição E a outra música Que já não dou este valor Nunca deixo Pessoal, o vídeo termina por aqui Eu sou Jaco Wara Eu sou JC Bem-vindos ao canal Angola no Brasil E eu vou dizer que eu vou trocar o nome do canal Que eu não sei ainda qual o nome que vai ser agora Mas Pica do negão Não Mas você pede, não é? Se não vai na escola Vou na escola E desse jeito Com esse chapéu Vou na escola Do jeito que eu estou assim Vou na escola Só vou colocar o Zacão E vou na escola É isso aí Pessoal, o vídeo termina por aqui Obrigado por nos acompanharem Não, não, pera Antes de dar vídeo Pessoal Não comprimos o desafio Não foi desafio Não acabamos Não acabamos Meu irmão Eu muito Bebê Vai Merda Família Martina e Naná Hoje na cama Olha que medo Eu vou dormir como hoje Levanta essa mão Como que eu vou dormir hoje? Estou sem cama Estou sem cama Eu se disparei essa mão Pessoal Esse foi o desastre de hoje Muito obrigado por nos acompanhar até aqui Se inscreve no canal Não esqueça de dar aquele like maroto Que eu gosto muito E Até o próximo vídeo Tchau E aí Eu não sei o que eu durmi mesmo It's been a long day Without you my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again